Música E aí galera, em frente de Paquetá, a lanchinha acabou de... acho que explodiu, pegou fogo aí A lancha tá ligada ainda, ainda tem um desvestígio ainda de... Música Foi uma colisão, duas lanchas Caraca galera, olha isso, Azimuth, bateu na pedra, olha isso Maluco, bateu na pedra, Kim Angra, próximo Fras Vai pro barco não afundar, ele encalhou o barco aqui na areia aqui Olha isso, Kim Angra Tamanho da bitela Caraca, lancha linda Música Linda, linda, linda Azimuth, zero, zero, zero bala Música 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 Música